Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo da nossa série de Divulgando Servidores. E bem mano, hoje eu tô aqui no Fuse MC, é um servidor lotado mano, que tá com o VIP Guerreiro aí de graça, na verdade é Wario e tá escrito em inglês, eu não queria falar porque eu ia passar vergonha. E mano, aproveitando que eu já tô falando de passar vergonha, não sejam como eu mano, não sejam burros, não venham aqui e peguem o kit Guerreiro Mensal e saem minerando com a Picareta Eficiência 3, velho. Peguei o kit Reset mano, que ele fica aqui nessa aba, ó, que ela vem com a Picareta Eficiência 5, que tá aqui no meu Ender Chash provavelmente. Aqui ó, P5, Eficiência 5 na verdade, e como aqui na mina do servidor ele tem o Rage 2, a gente vai conseguir minerar qualquer coisa bem rapidão assim ó, qualquer coisa não, na verdade só pedra né. Essa era uma dica aí que eu queria deixar já no comecinho pra vocês, não se esqueçam de pegar o kit Reset mano e vir minerar aqui porque é a primeira coisa que a gente deve fazer no Factuals né, pra ganhar money. E eu queria agradecer também ao inscrito, a hidrata, não sei falar o nick dele velho, obrigado por ter me recomendado esse servidor aí. Eu já tinha ele na minha lista de servidor, eu acho que foi ele mesmo que tinha passado, eu não lembro, mas eu não tinha jogado aqui velho, eu vim jogar aqui, o servidor é muito da hora e resolvi compartilhar aí com vocês mano. Eu tô querendo explorar aí alguns comandos do servidor, eu já joguei aqui um pouquinho, tem várias coisas legais aqui como por exemplo no chat. Gente, deixa eu ver se eu encontro aqui no chat escrito, ainda não tem ó, essa daqui mesmo cara, é isso que eu tava pesquisando. Tem uma certa mensagem aqui no chat do servidor que quando tu escreve ela tu ganha um prêmio por escrever ela. Eu ainda não consegui fazer isso porque tem que ser muito rápido e na verdade dessa vez ninguém quis escrever e o cara escreveu velho. E eu acho que tu ganha um prêmio em money quando tu escreve aquela mensagem, eu não sei direito. Mas isso é uma das coisas bem legais que tem aqui no servidor. Esse mundo que eu tô aqui é o Barra Mina, eu já falei bastante sobre ele né, que dá pra te minerar com pressa 2 bem rápido, com kit reset. O servidor ele tá bem lotado com VIP Wario de graça aí, o VIP Guerreiro né, no caso. Eu não peguei o meu kit, meu kit semanal falando nisso, que ele vem com umas caixinhas. E falando em caixa também mano, eu vou abrir só essas duas aqui. Aqui na mina tu ganha também caixa, aquelas caixas de mineração tá ligado, que tu abre elas e vem minérios. Mas então, na verdade qualquer caixa pode vir minério, mas essa de mineração ela é especial só pra vir minérios. E acabou, eu fiquei falando em minério, minério veio bloco, que pra mim que droga. Um spawner ou uma picareta agora seria muito bom pra ajudar a gente no começo do servidor. Ih, passou do ladinho do spawner dali. Mas até que esses minérios não vão ser ruins não, porque eu vendo lá na loja. Ih, eu já falei na loja né mano, vamos já dar uma olhada lá. É só a gente escrever aqui, barra spawn, que a gente já teleportado pra lá. Eu ainda não descobri se dá pra voar no claim da facção, então eu não vou poder falar isso pra vocês. Eu posso escrever barra luz aqui né, porque deve estar bem escuro pra vocês. E a minha luz tava ligada, eu desativei ela e pronto mano, ela é daquela automática tá ligado? É bem da hora. Eu vou vender aqui, a economia do servidor aí ela tá bem OP. Vocês podem ver aí que eu consegui 10k só com aquelas duas caixinhas ali. Não vou abrir essas daqui agora porque eu tô com preguiça. E aqui tem os spawners do servidor mano, eu não vou falar tudo os spawners porque eu tô com um pouquinho de pressa, até tô falando errado. E o melhor spawners que tem aqui é o de bruxa. Vocês podem ver aqui ó, 150 milhões se eu não me engano. É, 150 milhões eu acho. E o de vaca é 50 mil o mais barato velho. Tem toda uma loja aqui mano, bem estruturada. Não tem barra VIP, mas todo mundo tem VIP de graça né, então todo mundo tem a mesma vantagem. Um negocinho que tem aqui no barra spawn mano, eu vou tentar mostrar, mas eu vou ficar um pouquinho lagado por causa da chuva. É isso daqui ó mano, tem o reciclador que você já deve conhecer isso daqui. É aquele negócio de encantar, tá ligado? E também tem o feiticeiro mano, pra gente encantar nossos livros. Eu só tenho 19 de XP, não vai dar pra mim fazer uma demonstração. Mas eu acho que vocês conhecem né, esse estilo de encantamento. E aproveitando aqui que eu já tô com fome mano, eu tinha visto ali embaixo. A gente pode já ver que tem o kit, o comando barra feed pra gente não sentir fome. E é isso aí mano, o servidor ele tem, ele tem as bordas dele distribuídas pra quem ganhar o gladiador, tá ligado? É um servidor que ele tá com, ele tá bem atualizado, ele tá acompanhando aí as novidades da atualidade mano. Eu rugi bastante o servidor, eu acho que eu vou dar uma jogada aqui talvez, só em off mesmo, não sei, talvez eu possa fazer uma série. Eu não sei mano, eu vou pensar em tudo isso ainda. Eu tentei mostrar aí todos os comandos e as warps que eu conheço do servidor aqui desse vídeo. E eu esqueci de ver o resto das warps aqui. A gente tem a loja oficial que deve ser essa daqui. Eu vou olhar bem rapidinho mano, eu tô com um pouco de pressa. A arena, a arena não existe mano, é. Geralmente é assim, o servidor de factions. Do elo x1 eu acho que tem que escrever por comando. E o mundo vip que também não existe. É mano, eu nem perdi tanta coisa assim não olhando as warps. E não tem mais muito o que mostrar no servidor galera. É isso aí, é um servidor de factions OP. Tá com vip grátis, não sei se tem vaga na staff talvez. E se você quiser vir jogar eu vou deixar o IP aí embaixo. Mano, se quiser deixar o like no vídeo aí. Ou o dislike, não esquece de comentar o porquê que tu deu o like ou o dislike. Valeu, falou e fui.